Jesus Não sei quantas negras Temos que chorar Que o nome Um dia é meu Nos alasar Deus enxugará Tudo se fará A minha esperança Está na glória Com a canção De glória em glória Deus já falou Se imaginar A minha coroa Agora A minha esperança A minha esperança No metilha Amém. 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 Amém.